Olá, bem-vindos a mais um vídeo do BFQFM. Eu sou o Nupicado e estou aqui acompanhado pelo garotão Filipe Inglês. Olá, Baquero. Olá, Pringle. Olá, Totes. A semana passada acabámos por não recordar jogos de cortão dela porque também há muito poucos jogos para recordar e são jogos recentes e, portanto, é mais difícil, por causa dos direitos de imagem, estar a recordar. Mas agora com o Porto tivemos facilidade em ir buscar jogos antigos e acho que escolhemos dois muito interessantes. É isso, vamos recordar duas partidas anteriores jogadas no nosso estádio frente ao adversário de mais logo, o FQP, o Futebol Clube do Porto. Baquero, estás pronto aí para avançar? Estás pronto aí para o 3-2-1 do costume? Vamos embora. Vá, 3-2-1, bora. Vamos embora. Então pronto, temos aqui já um joguinho que eu estou aqui nesta bancada que estou a filmar, ali para o meio da Maranhada, no estádio antigo da época. 2-2-2-1. Isto é uma temporada... Não, eu estava ali o meu estandarte, mas não estava. Ah, é? Isto é uma... Eu também estava neste jogo, atenção. Para que já não me lembro bem que bancada é que estava, mas ia estar ali no meio daqueles 80 mil. Isto, portanto, é a temporada 2-2-2-1. É uma temporada horrível, péssima, provavelmente a pior da história do Benfica e, mesmo assim, ganhámos ao Porto na Luz. Isto, talvez, era a 18ª jornada. Aqui o Benfica estava ainda envolvido na luta pelo título. Isto é clássico, não é? Não custa nada. Isto hoje em dia... Nem sei se hoje em dia marcavam com o VAR, como está isto. Isto, talvez, o árbitro era o António Costa e, claro, que o António Costa tinha dificuldades em marcar penaltis. Embora aqui vá marcar. Miguel, o Sabre. Quer dizer, também não marcar isto já era demais, não é? Foi uma sequência de dois... O Porto, realmente, o Benfica estava tão mal que o Porto com esta equipa um bocadinho mediana, pelo menos a comparar com algumas equipas que eles foram tendo. O Porto acaba por ser campeão com o Porto campeão. Não, aqui foi boa vista. O boa vista, pois, exatamente. Isto foi aquela boa vista. Porque o que eu estava a pensar que a equipa desta equipa do Porto não era assim nada de jeito. Não, o Porto acaba em segundo lugar aqui. É, estava ali peixe titular. Isto é o Fernando Santos. O húngaro, já não me lembro do nome dele. O Ficinho e o Kovna-Beliza, lá nos sacaram mais um jogador. É verdade. E isto foi uma sequência... O Vanodok nas bolas separadas era terrível. Isto foi uma sequência de dois jogos seguidos contra o Porto para a Taça e para o Campeonato. Três até, porque depois houve a repetição nas andas. Depois houve a repetição lá, nos programas. Mas dois foram dois seguidos. Dessa repetição nas andas não vamos falar. E por alguma parte. Sim. E sim, e é uma curiosidade, é que no jogo da Taça o Porto jogou com os suplentes a poupar para este jogo para o Campeonato. E valeu-lhes de pouco. Porque, de facto, o Benfica ganhou ao Porto com o estádio cheio. Acho que é um ambiente incrível, não é? Daqueles ambientes que havia na antiga luz. Não, o da Taça ficou empatado. O do Campeonato é que vencemos. Esse acabou empatado. Sim, exatamente. Sim. Mas apesar de, nesse da Taça, o Porto ter jogado com os suplentes. Aqui o Porto foi com os titulares. Mas o Benfica acabou por ganhar. Aqui o Vanodon que a marcar o golo. O Vanodon que era um excelente goleador, como sabemos. Deque no primeiro ano. E aqui o Porto sacava o empate. Pronto, calava a luz. Ali o Jorge Andrade, ainda bem novinho. O Capuz. O Magrinho, agora para só o quê? Yeah. Mas pronto, o Benfica foi para a frente. Aqui quase que marcava. Não desistiu. Era uma equipa, sabemos que era uma equipa fraquinha. Mas aqui estava motivado o Toni. Sim, mas foi um ano estranhíssimo, não é? Porque foi o ano do Mourinho. Depois do Toni, com o Mourinho. A equipa começou muito mal. Depois entra o Mourinho e a equipa. Vale a pena agora ouvir o barulho do estádio. Este festão é incrível. O Roger. Sim, nós, curiosamente, já, se os Totes pesquisarem que ainda não ouviu, nós já fizemos esta temporada, já recordámos esta temporada 2000-2001, aqui há uns meses atrás. E, de facto, é uma temporada em que até há salveir a 22ª jornada em que o Benfica recebe o Boa Vista na luta. O Benfica estava na luta pelo título. Só que depois esse jogo acaba 0-0 e o Benfica foi por aí abaixo. Olha, este gol é do Roger ou do Vanadon? É, isto está aqui uma boa questão, não. Isto é tipo o lendo-lendo e a houve. Eu acho que o Vanadon meteu a cabeça de propósito na bola. Eu também acho que sim. Acho que temos que dar o gol ao Vanadon. O Roger festeja como se fosse... Ficou de um para o seu lado. Foi engraçado. Depois eles discutiam o que é que marcava os livros. É, sim, sim, sim. Pois, eu, por acaso, também não sei se em termos de balneário aqui era provavelmente um balneário muito unido. Dá-me a ideia que havia ali alguma... Era um clube muito confuso. Havia muitos problemas no Benfica nesta altura. Mas pronto. Na altura foi um festejo. Eu lembro-me de festejar este gol como se fosse quase a final das Champions. Veja esta festa do estádio. E ganhar o Porto é sempre especial. Vamos dizer, francos. E eles, claro, sempre com aquela atitude de resmungar. E sabe, coisas que não mudam, não é? Eu acho que hoje em dia estão piores ainda, se é que é possível. Pois, estão mal habitares. Se eles já é que estavam mal habituados, com 20 anos em cima, continuam. Aqui o Tony, sempre emotivo. Uma grande festa na luz. Enfim, foi uma má época, mas fica isto mesmo. Quem é que tinha falecido? Desculpa. Não sei. Por acaso não te sei dizer. Se algum Totes souber dizer quem é que faleceu, mas também não te sei dizer. E temos, passamos já aqui, para esta F5, para uma temporada absolutamente fenomenal, em termos de qualidade futbolística do Benfica, 2009-2010. É verdade. Temos aqui uma vitória frente a este adversário, não é? Os Totes que tanto nos pedem a esta temporada, e quando chegamos aos 10 mil, assim a faremos. Temos aqui um cheirinho. Temos aqui uns 7 mil e 200 e tal. Temos aqui um cheirinho do que viviremos nesta noite épica, quando recordámos da temporada 2009-2010. Portanto, isto é o primeiro ano do Benfica do Jesus. Acho que a maior parte dos Totes recorda-se desta temporada. Foi uma temporada fantástica do rolo compressor. De qualquer maneira, o Porto vinha à luz numa altura em que a equipa estava um bocadinho em baixo de forma. Tinha empatado com o Olhanense na jornada anterior. E muita gente achava que o Porto ia chegar à luz, ia se impor, e este Benfica ia fraquejar. E não foi nada disso que aconteceu. O jogo acabou um a zero, mas o Benfica... Não, até porque o Benfica estava extremamente condicionado, não era? O Ramírez não se sabia se ia jogar até... Eu acho que o Ramírez deve ter jogado condicionado, porque estava com mais A. Portanto, jogou o Retta, jogou o Luís Filipe. E esta sequência é danada. Calma que ainda não acabou. Também tive a sorte de estar neste jogo, por acaso. Também estava lá. E pronto, e este é... E havia ainda o Ralvado, o Ralvado não sei se lembras. Isto foi uma altura de temporal incrível em Lisboa durante quase um mês inteiro. O Benfica fez uma sequência muito grande de jogos em casa. E à medida que os jogos iam acontecendo, o Ralvado estava cada vez pior, pior, pior. Até ao ponto que no fim do jogo do Porto era quase Lama. O meu campo era quase todo Lama. Eu acho que tenho de ter ideia que o Ralvado depois foi substituído. Se não foi a seguir este jogo, foi pouco depois. E portanto, acabou por ser uma vitória muito difícil, frente ao adversário sempre complicado, não é? Claro. Com a equipa extremamente condicionada também, mas esta equipa realmente tinha uma agarra e uma força e uma qualidade incrível. É, quer dizer, numa temporada de classe e de aliadas, aqui foi na raça, foi mesmo na garra. E clássicos à chuva, que o Benfica ganha atrás nos sempre boas recordações. Este é mais um deles, a luz a abarrotar, um grande ambiente no estádio. E de facto, esta equipa deixa muitas saudades. De facto, esforçamos imenso com este futebol. Depois de, se calhar, de 15 anos de tristezas e de mediocardidades, tivemos aqui uma explosão, pá, de Benfica. Isto era... Ele lembrava hoje, estás a ver o meio campo como já estava e ainda vamos à primeira parte. Mas também, pá, Saviola, Aymar, Ramiz, Di Maria, Cardoso... Sim, lá atrás o David Luiz, o Luizão, o Fábio Coentrão e o Maxi, pá, por mais que agora bem podem ir para um certo sítio... Olha, o Retta. O Retta, para mim, sempre foi um mistério no Benfica. Neste jogo, acho que fez um belíssimo jogo. Fez um jogo difícil para um jovem entrar. Ele quase sempre que entrava, jogava bem. Já não me lembrava desse lance. Mas depois, nunca teve hipótese de fazer nada. E, se não me engano, ele, depois, aqui há um ou dois, uma ou duas ou três atrás, até foi considerado o melhor jogador do Mundial de Clube. Aí, bem, este penalti... Lembras-te isto? E que caralho, já não lembrava-me disto? Isto é ridículo. Não precisa de pretensão. Esta aqui é ridícula, meu. Pá, como é que este penalti não é marcado? Isto é mesmo coisa, sabe? Não, mas eu lembro-me disto. Eu lembro-me disto porque eu estava de frente para o lance e a bancada que estava atrás do Rodrigues levantou-se toda. Portanto, a bancada que estava atrás do Fiscado de linha levantou-se toda. E o Fiscado de linha não viu. É que às vezes diz-se assim, ah, toda a gente viu menos o árbitro. Não, o árbitro viu. Toda a gente viu. O árbitro viu. Não quis, mas foi marcado. Aqui o Falcão ia fazendo um autogol. Te fez a esquerda, Sázar Peixoto, te fez a direita de Luís Filipe. Portanto, era uma equipa altamente condicionada por lesões e, mesmo assim... Foi, foi na garra, foi na raça. E, repara, estávamos a ganhar 1 a 0 e não era o Porto que apertava. Éramos nós que estávamos a apertar mesmo a acabar o jogo. Esta equipa tinha... Por mais, estava cheio de confiança. Claro. Depois tinha uma qualidade. O Di Maria também não está aqui. Provavelmente o Di Maria também não jogou. Não estou a ver aqui no... O Di Maria... Não, o Di Maria não jogou contra o Porto. Porque tinha sido expulso contra o Alianense. Tanto que tinha jogado a meio da semana contra o AECAPA. Não sei se lembras que fez um laço de letra. Ah, sim, 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 sim. E não joga este jogo. Para isso é que joga o Reta. Mas foi muito bom. Foi uma vitória mesmo muito sabrosa. E a malta a acreditar que, de facto, este Benfico era diferente dos outros. E que este Benfico ia ser campeão. Isto era mostrar estufo de campeão. E... Ainda dava lá o Filipe. Como é que se chamava aquele? Filipe Neses, não era? Filipe Neses, é. É uma daquelas contratações a Jesus do Brasil. E deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu às vezes hoje, muitas vezes, malto a dizer. Ah, esse Benfica, do primeiro ano do Rolo Compressor, só foi campeão na última jornada e andou a ser apertado pelo Braga. Mas, amigos, esta equipa só empatou 4 jogos e perdeu 2. E o segundo que perdeu foi na penúltima jornada com o Porto. Havia menos jogos neste ano, não era? Havia só 30 jornadas. Mas quer dizer, isto foi um campeonato fabuloso e o Benfica não tem culpa que o Braga tenha apertado até ao fim e em alguns jogos da maneira como sabemos. Portanto, isto é um grande Benfica. Isto é um Benfica fabuloso. E a quantidade e as goleadas. Ao Everton, ao Everton, ao Lanense, ao Leixões, ao Leixões, ao Leixões duas vezes em casa e fora, ao Sporting, ao Sporting na Taça da Liga. 4 a 1. É pá, isto é uma explosão. Isto foi uma temporada de... Aquela exibição do Setúbal foi das melhores que eu já vi nesses estádios. Sim, sim. Demos 5 a 0 a Leixões. Esta temporada, e por isso é que eu entendo porque é que a malta quer relembrar esta temporada. Porque isto realmente foi especial. Eu ainda hoje me lembro que dava gosto e alegria ir à bola. E quando saímos dos jogos íamos dar uma cheia porque realmente dava gosto ver os nossos rapazes lá em baixo a ganhar 1-0 e 2-0 e a continuar pumba, pumba, pumba. Se fossem 5 ou não 5, se fossem... Era uma mentalidade da Bayer Munico. O Bayer Munico tem um bocado isso. O Bayer Munico é aquela equipa que está a ganhar 4-0 e continua a jogar futebol. Não há cá gestões... A gestão faz a empurrar o adversário com bola e a empurrar o adversário para a frente. É isso. É aquela velha máxima de... A questão não era se íamos para o Luso, não era a pensar se o Benfica ia ganhar. E ia ganhar por quantos. E havia na altura aquele sketch do gato federeiro do 15 a 0. E nós achávamos, vai haver um jogo destes que vai ficar 15 a 0 porque esta equipa não para. E de facto deixa... Foi uma grande temporada. Felizmente já tivemos outras muito jeitosas, mas esta é a especial. Mas logo há clássico, expectativa para logo. Fé no pau. Começa, Fé no pau. Olha, não vamos aqui tapar o sol com a peneira. O Benfica com o Porto na luz tem sido sempre muito complicado. Andamos aqui a ganhar o Porto de 4 em 4 anos e o Porto infelizmente tem mais vitórias na luz do que o Benfica neste novo estádio. Dito isto, eu quero acreditar que vai ser tal como aquela 2009-2010 em que se calhar as pessoas estavam desconfiadas e apareceu uma equipa cheia de garra e uma equipa cheia de raiva, raiva no bom sentido, de raça. E olha, e um Benfica com o espírito que teve no dragão, porque claramente foi o jogo em que o Benfica mais foi aguerrido. E vamos jogar a bola e vamos ter uma grande exibição e vamos ter uma grande alegria e ainda vamos chegar ao segundo lugar. Pá, temos que acreditar. É isso, malta. Está feito. Duas vitórias sobre o nosso adversário, sobre o nosso rival norteio para dar boas energias e para dar inspiração para mais logo. Joga às 18h30, clássico às 18h30. Provavelmente não me lembro de uma coisa deste ano. É o que é? É o futebol português de 2021, é isto? Sair do trabalho e ir a voar para uma televisão. Exatamente. Esperemos que o nosso Benfica tenha uma atitude competitiva forte, que entre para ganhar, que saia com a vitória e é isto. Se gostaram do vídeo deixem o vosso like, subscrevam o canal para ficarem à par de tudo o que nós vamos fazendo. Um grande abraço a todos e viva o Benfica! Viva o Benfica! Tchau, tchau!